Seu Tranca Rua manda um recado pra você. Qual o recado que seu Tranca Rua manda? Mentaliza a sua vida e vamos saber? Opção 1, o cristal rosa. Opção 2, o cristal verde. Pra você que escolheu o cristal rosa, seu Tranca Rua fala que os seus caminhos vão se abrir, tá? Vem sorte, vem momentos melhores. As coisas estão difíceis, mas seu Tranca Rua fala que vai abrir seus caminhos. Opção 2, o cristal verde. Pra quem escolheu o cristal verde, seu Tranca Rua manda te dizer o seguinte. Notícias chegando pra você e essas notícias pedem pra você ter sabedoria. Não entre em desespero antes do tempo, tá? Seu Tranca Rua fala que pra tudo tem jeito. Se você passa por algum problema aí, teve uma notícia ruim, tudo tem jeito. Participe da minha promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.